Após 30 dias sem vídeo neste canal, ela voltou unindo razão e emoção numa nova fase do Desprograma-se pra te ajudar a desprogramar de padrões, de crenças limitantes e todas essas besteiras aí de que minha vida não vai pra frente, que eu não consigo. Para com isso, besta. Para de bestagem. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te ajudar com 5 ações práticas pra criar de verdade a vida que você deseja. Então, vambora! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Chega aí, fica à vontade, puxa uma cadeira, tá? Pega uma aguinha, um chazinho, porque aqui a gente vai se desprogramar de padrões de pensamentos negativos e crenças limitantes. Mas se você é desprogramado velho ou já acompanha a Fessoura aqui no canal, vocês viram que eu fiquei 30 dias exatos sem postar vídeo, gente. Porque é uma nova fase. It's a new era, né? A nova era red, será? Talvez? Burgundy? Por aí. É uma nova etapa, eu tô muito feliz, né? Precisei externar isso num visual novo aqui pra vocês. E eu quero falar com vocês rapidinho aqui. Se você quiser pular e ir direto pra 5 etapas, tudo bem, mas eu vou ter uma conversa muito rápida, ultra rápida aqui com vocês de falar por que que eu pausei e qual é essa nova fase e o que ela nos aguarda. E talvez seja interessante porque essa conversa também pode te inspirar de algumas coisas, né? Eu estava gravando, gente, no meu apartamento, tá? E pra eu gravar no apartamento, eu precisava gravar à noite, certo? Porque não tem como pôr blackout. É um pé direito super alto, é todo de vidro, não tem como pôr blackout naquele apartamento. E eu tava terminando gravação, às vezes, meia-noite. Terminando meia-noite, eu tinha que recolher os equipamentos, guardar os equipamentos. E já tinha muito tempo que eu tava gravando dessa forma. Colocando todo o setup, tirando o setup, sabe? Eu não tinha um estúdio lá no meu apartamento, porque ele é tudo aberto, né? Enfim. E aí, eu olhei e falei assim, cara, eu tenho que ter um espaço só pra mim. O Desprogramas tem que ter um estúdio, ele tem que ter um ambiente em que eu chego, gravo e consigo deixar tudo prontinho, né? Só chegar, pegar, gravar e sair. Porque eu amo o meu trabalho, mas eu estou exausta. Põe equipamento, tira equipamento, põe equipamento, tira equipamento. Os gatos pulando no meio da filmagem. E essa coisa de eu ter que gravar à noite. Eu sou uma pessoa diurna, eu gosto de acordar cedo, fazer coisa cedo. É impossível acordar 5 horas da manhã e tá trabalhando até 9 horas da noite. Pra mim, não funciona, né? Então, eu... Ao mesmo tempo que eu tava percebendo que não tava funcionando, que tava faltando frequência de vídeo, que já tinha muito tempo que tava assim, né? Anos eu falando que ia ter vídeo toda semana e faltando. Eu falei, alguma coisa vai ter que mudar, eu vou ter que mudar. Eu fiz alguns experimentos de fazer parcerias, de procurar profissionais, muito bons, muito qualificados, mas não funcionou pra mim. E aí eu vi que eu ia ter que dar um upgrade mesmo, né? Que chegou esse momento. O Desprograma se tá completando 10 anos, gente. A gente começou em 2014. Estamos em 2024. E nesses 10 anos, eu sinto que algumas coisas realmente mudaram. Que a gente tá num novo momento aqui juntos. Muitos projetos, muitas coisas novas. Foram 10 anos em que eu tive que fazer um trabalho interior também muito doloroso. E não que eu não tenha que continuar fazendo esse trabalho interior. Eu sempre vou continuar fazendo. Mas aquela fase em que eu tava tirando da vida a pedra, né? Como o Michelangelo fazia. Tirando da cerâmica, tirando do barro. Aquela fase em que a gente tá se esculpindo. Essa fase passou e agora a gente já pode colocar o Desprograma-se pro mundo. E pra eu colocar o Desprograma-se do mundo no mundo, eu preciso ter frequência de vídeo. Eu preciso ter uma rotina organizada. E é um passo além na certeza de que esse investimento, de que esse passo vai triplicar, quadruplicar ou aumentar em 10 vezes, né? Então, a professora tá numa nova fase pessoal. Uma fase mais expansiva. Eu tô no ano 3, que é o ano da Imperatriz. Eu vou colocar aqui nos cards como você calcula o seu ano pessoal. E o Desprograma-se concluiu esse ciclo de 10 anos. Então, ele já tá adolescente, teenager. Ele não é mais uma criancinha, né? Então, ele já quer desbravar novos horizontes. Conto com vocês pra continuar curtindo, comentando, compartilhando o conteúdo com as pessoas que vocês conhecem. E vocês vão ver muitas coisas novas. Então, sigam no Instagram. A gente vai ter frequência por lá também. Frequência no YouTube. E projetos novos virão. Projetos que ficaram parados, como o podcast no Spotify, que ficou parado também. A professora tá voltando. O canal In English, que é agora com estúdio, gente. Eu gravo quantos vídeos eu quiser. Vocês não estão entendendo, entendeu? Sai numa fluidez maravilhosa. Então, esse é o recadinho que eu queria dar pra vocês aqui. E comemorem comigo. Eu tô muito feliz. Eu acho que isso está transparecendo, né? Minha felicidade. Vamos, então, à temática propriamente dita do vídeo. Que são as cinco ações que você precisa tomar. Algumas mais difíceis. Algumas mais fáceis. Depende do seu momento de vida. Mas todas aplicáveis pra que você consiga realmente criar a vida que você deseja. E a primeira ação é... Almejar a coniunctio. What the hell? Né? Então, anote aí essa palavra em latim, tá bom? Almejar a coniunctio. O que que é isso? Parece complicado. Não é. É desafiador, mas precisa ser feito. A gente tá falando nesse vídeo de você criar a vida que você deseja. Olha o poder, a relevância, a importância disso. A gente não tá falando de conseguir coisinhas. Manifestar uma coisa ou outra. A gente tá falando isso, não. Criar uma vida inteira. Né? Do jeito que você deseja. Pra gente criar a vida que a gente deseja, gente, a gente precisa tá imbuído da energia da criação. Eu sempre falo isso aqui em todos os vídeos. Né? Existem pessoas que são boas pra persuadir, pra fazer os outros fazerem as coisas pra ela. Isso é um tipo de poder. É um poder ali humano. Né? Ah, eu vou persuadir, vou jogar um charme e tal. Mas o poder de criação não é persuasão, não é sedução. É quando ninguém quiser fazer por você. É quando você não tiver no seu ápice do charme, da beleza ou da oratória. É você manifestar na sua vida. Do absoluto, nada. Isso é criação. É um poder muito maior. Como que a gente vai ter o poder de criar na nossa vida? Se somos seres fragmentados. Veja, a vida precisa do sol e da lua. Ela precisa do yang e do yin. Ela precisa do dia e da noite. Você precisa trabalhar, você precisa promover, você precisa fazer. E você precisa repousar, descansar, absorver. Uma pessoa que é só yang vai entrar em combustão. Quando ela desejar algo e não conseguir manifestar, ela vai se sentir fracassada. Ela vai lá embaixo. Uma pessoa que é só yin pode ser boa nessa arte da atração e da sedução. Mas é como eu falei, ela depende dos outros também. Ela está escrava das relações. Todos nós, homens e mulheres, independentemente do estilo de vida, orientação sexual, whatever. A gente tem a energia da vida, né gente? Quanto mais poderosa uma pessoa é na criação, mais integrada ela está com o yin e com o yang. Ponto final. Não existe questionamento. Olha pra vida. Você precisa ter as duas polaridades. É verdade? Isso não tem nada a ver com você ter um jeito mais masculino, um jeito mais feminino. É isso não. No vídeo anterior dos medos, se você não assistiu, assista. Porque tem que superar esses medos da vida, né gente? Então fiz um aulão especial, vou deixar nos cards aqui. Nesse vídeo a gente falou sobre Deméter e sobre Zeus. Sobre o pai, sobre a mãe. Então de alguma forma, a gente entrou ali no território do masculino e do feminino. Quando você se torna um indivíduo, você passa pelo processo de individuação, que Jung chamou de individuação. Você se torna um ser inteiro. E é sobre isso que é você assumir as suas qualidades masculinas e as suas qualidades femininas. Não importa se pro mundo exterior você vai parecer mais feminino, vai parecer mais masculino. Não importa, você tem que fazer as pazes com esses dois aspectos. E por que eu estou falando dessa integração das polaridades com esse negócio de almejar a coniunctio? Porque a coniunctio é o último estágio da alquimia. Jung trabalhava esse paralelo da arte da alquimia, da transformação. Ele utilizava a alquimia como essa metáfora para transformar esse indivíduo na pedra filosofal, num ser completo, num ser inteiro. E a coniunctio é esse momento de unir. É a última etapa. Na alquimia, o elemento vai passar por várias coisas. Ele vai se dissolver, ele vai se fragmentar. Aí você tem várias etapas. Você tem a calcinátil. Você tem várias fases. O último estágio da alquimia é a coniunctio. É quando você junta esses opostos. Você não tem mais medo do seu lado que vai tomar as rédeas da vida, que vai fazer o que vai acontecer. Você sabe aplicar ele nos momentos certos. Você não tem mais medo ou rejeita o seu lado feminino. Que é abraçar essa passividade, essa contemplação importante para você ter resiliência, para você ter paciência. E não somente isso. Você já deve ter visto. Porque todo mundo já viu em algum lugar naquele Instagram. Eu não entro no TikTok, porque o TikTok para mim é um território que eu evito a todo custo, tá? Mas no Instagram, a gente vê umas coisas pulando assim, né? Ou pode ser que de repente você goste desse tipo de conteúdo de alguns coaches, tá? E alguns coaches que falam, olha, o homem tem que ter um propósito na vida. E a mulher tem que cuidar das relações. Então, geralmente, os coaches que falam assim, eles vão dividir. Homem tem que ser energia masculina, a mulher tem que ser energia feminina. E aí, gente, isso tem gente que concorda, tem gente que discorda. Quando a gente vai olhar como a vida é feita e você é vida, né? Aí a gente vai entender que todo mundo tem que ter os dois. Se você tiver uma pequena observação da vida, você vai perceber que tem hora de agir, tem hora de receber, não é verdade? Então, tudo bem. Você já deve ter visto essas pessoas que fragmentam, né? O homem é só uma coisa, a mulher é só outra coisa, tudo bem. E eles falam, então, o quê? Retomando aqui. Que a energia masculina, ela é a energia do propósito, né? Você tem que ter um propósito de vida. Então, que a energia masculina, eles não falam assim, eles falam homem e mulher, mas eu tô retomando aqui pro quê que é a desprogramação, né? Então, já vou entrar na minha linguagem novamente. Que a energia masculina é a energia do propósito e é verdade. Olha só, olha o Deus Apolo. Ele é cheio de talentos, ele é cheio de qualidades e ele vai colocar esses talentos na vida. E ele vai receber o valor, o aplauso. É muito colocado também que a energia masculina, o desejo da energia masculina é valorização, reconhecimento, né? Então, a energia masculina, ela é pra fora, ela é exterior. Por isso, você tem que ter propósito na sua vida. Tem que ter propósito na vida. E a gente vai trabalhar um pouquinho disso aqui, tá? Mas eu já tenho vários vídeos sobre o propósito. Pesquise, desprograme-se missão de vida, desprograme-se propósito que você vai achar. Pois não, vai virar uma ilíada, né? Cada vídeo aqui já tá virando, né? Então, a energia masculina é a energia de propósito, sem propósito, como é que faz? Você tá acordando de manhã pra quê? Por quê? Vai ficar a esmo, né? Então, esse propósito é a energia masculina. É o que faz você levantar a bunda e faz você conquistar as coisas e faz você ir atrás com alegria. E a energia feminina, o seu lado em cuidar das relações. Então, muitos coaches que têm essa visão dicotômica, fragmentada, e não tem problema, gente. É uma visão deles, né? Eles vão falar que só a mulher tem que cuidar das relações. Que é o papel da mulher cuidar das relações. Que a energia feminina, e aí nesse caso tá certo, a energia feminina, ela é o amor. Os relacionamentos, certo? Então, olha como é importante na nossa vida. Muitas vezes, quando a gente tá muito pra energia yang, nós temos um propósito, nós temos um objetivo. E a gente fala o quê? Eu não quero saber de amor, eu não quero saber de relacionamento, eu não quero saber nem de amigos. Eu não quero saber de pessoas, porque senão eu não vou focar no meu propósito. E às vezes é importante mesmo, porque é importante ter esse pêndulo uma hora mais pra um lado, outra hora mais pro outro, né? Isso faz parte do ritmo das sete leis herméticas. Esse ritmo é uma constante, a gente não vai ser exatamente aquele gráfico de pizza, que 50% é isso, 50% é aquilo. A gente vai integrar. A gente não vai rejeitar nenhum dos lados, né? Mas às vezes você faz isso. Então vai vendo, será que você tá mais nessa energia do propósito, você sabe muito o que você quer, mas você tá rejeitando as relações. Se você fica nisso por um tempo excessivo, a sua vida começa a ficar ruim. Começa a não prestar. Porque você vai conquistando coisa, conquistando coisa, conquistando coisa. Mas você não se sente amado. E você não ama. E você não tem afetividade na sua vida, né? Então você começa a sentir que tá faltando afeto. Tá faltando afeto. Eu não sei. Até com você mesmo. Então não se demore só no propósito. Não exclua a parte afetiva da sua vida. Com certeza você conhece pessoas assim. Baita empresário, empresário super profissional. Mas com uma dificuldade de comunicar, de falar que ama. Não é? De abraçar o afeto. Cuidar dos afetos é importante. E cuidar dos afetos não é só ficar abraçando, beijando a mão todo mundo. Não é isso não. Fazendo filho, casamento. Não é literal desse jeito, não. É o carinho que você põe na sua casa. É o carinho que você põe no seu trabalho. É o carinho que você põe numa comidinha que você faz. É despejar o amor. E é também cuidar das relações e dos afetos. Cortar porcaria. Cortar gente que não te respeita. Isso é cuidar dos afetos. É muito importante. Vamos para o outro lado. Uma pessoa que só cuida dos afetos, mas não tem propósito nenhum de vida. Esse caso em que a pessoa fala. Eu sou só energia feminina. Eu sou só energia feminina. Eu não quero saber de energia masculina. Dá problema. Porque ela confunde. Ela vai falar o quê? A minha missão, o meu propósito, são as pessoas. É essa pessoa. Lembra o que Demeter fala? O meu propósito de vida é Perséfone, a minha filha. Se o propósito de vida da pessoa for os filhos, vai dar problema. Porque ela vai ter que se realizar através dos filhos. E se os filhos não devolverem o amor? E se os filhos não fizerem o que para ela é realização? Relação é relação. Afetividade é afetividade. Trabalho é trabalho, gente. Eu amo o meu trabalho. Mas eu não posso falar. Que o desprograma e você está me suprindo de afeto. Vocês entendem que são coisas diferentes? A missão de vida. Eu estou aqui, eu estou gravando. Eu estou investindo num estúdio. Eu estou evoluindo na minha vida. Mas se eu excluo cuidar das relações, como é que fica? Você não está confundido aí, não? Confundida? Confundido? Seu propósito se tornar as relações? Está errado. Tem uma parte que está faltando. É próprio do masculino ter objetivos e, portanto, propósito forte. É próprio do feminino cuidar das relações e dos afetos. Você é feito dos dois. Por que eu não coloquei cumprir a coniúctil? Porque, porra, caramba, né? A primeira ação prática para você criar a vida que você deseja é atingir o máximo grau da alquimia. Então, o que a gente vai fazer? A partir desse vídeo, a gente vai almejar todos os dias. Você vai acordar e vai falar Tudo bem, eu não estou tão correto no meu propósito, tão alinhado. Eu não estou tão bacana nas minhas relações. Mas eu almejo a coniúctil. Eu almejo a união da águia e do cisne. Estou disposto a fazer essa integração de opostos. Gente, a primeira ação, ela demandou muita explicação. A segunda aqui, que é essa, eu vou papar. Vapt vupt, porque todo mundo sabe disso de uma forma ou de outra. Então, eu vou mais direto ao ponto. Parar de carregar o problema dos outros. Um minuto, alguns segundos de silêncio. Ou de luto, né? Dependendo aí do seu estado de espírito. Que você está para ouvir essa segunda ação prática aqui. Ajudar. É vital. Partilhar. Colaborar. Carregar. E o outro não fazer nada. Botar o outro aqui de sacolinha e levar. Para ele continuar reclamando e não levantar a bunda. Não. Não. Eu vou dar um exemplo de uma cliente. Bárbara, eu estou sobrecarregada. Eu estou sobrecarregada porque o meu irmão me liga todo dia. Quando não é todo dia, é dia sim, dia não. Pelo menos dia sim, dia não. Ele me liga. Para falar que ele está mal no casamento. Que ele não sabe o que ele faz. Porque a esposa dele, isso e aquilo. A minha cunhada é muito difícil. E ele fala, ele fala, ele fala. E ele reclama, ele reclama, ele reclama. E eu não consigo não atender o telefonema. Porque, poxa, é meu irmão. Ele está passando uma situação difícil. E eu falo, quanto tempo tem isso? Ah, tem sete meses. Tem sete meses. Quando você fala para o seu irmão, para ele procurar um acompanhamento terapêutico, uma psicóloga, uma terapia de casal. Ah, Bárbara, eu fui falar isso uma vez. Para quê? Ele falou, não, isso não funciona. Eu não gosto de terapia, eu não gosto de psicólogo. Isso não funciona. Eu ligo para você porque você é uma alma evoluída. Você é espiritualista. E eu só vendo o ego dela, né? Na boa vontade de ajudar a gente. Mas assim, sete meses. A pessoa liga quase todos os dias. Não quer procurar um acompanhamento terapêutico. Ele já pensou em terminar? Já pensou em separar? Ah, ele fala que ele está quase separando. Aí eu vou e eu atendo e tal. É claro que essa pessoa não vai fazer nada nesse casamento. Para mudar. Nada. Não vai procurar uma ajuda terapêutica. Não vai ter uma conversa decente com a esposa. Não vai pensar em separar. Não vai fazer absolutamente nada. Enquanto ele tem alguém para vomitar as insatisfações. Por que que acontece? Ele está vivendo uma vida insatisfeita. Então ele fica estressado. Fica carregado. A irmã está do outro lado do telefone. Sempre disposta a ouvir. Ele vai lá, descarrega. E ele volta bem para a esposa. E pelo que essa cliente estava me falando. Ele volta para a esposa. Uma esposa que trata ele mal. Uma esposa... Então ele não quer terminar. Porque vai dar trabalho. Porque o que as pessoas vão pensar. Porque ele vai perder dinheiro com isso. Porque ele vai ficar sozinho. Entendeu? Ele sabe que não está bom ali. Mas se ele tem alguém para ele descarregar o estresse. É transferência de responsabilidade. A esposa. Que vamos dizer. Não dá para saber os detalhes da vida das pessoas. Mas eu estava em atendimento. Então eu sei muitos detalhes aqui. Pelo que eu percebia. A esposa realmente super insatisfeita. Porque estava num trabalho que o chefe é tóxico. Aí é aquela cadeia, né? De um vomitando o problema no outro. Para não resolver os próprios problemas. Então. Ela está num trabalho com o chefe tóxico. Que cospe nos ouvidos dela. Ela chega em casa. Cospe nos ouvidos do marido. O marido cospe nos ouvidos da irmã. Você entende? É uma cadeia de pessoas que não se trabalham. E eu não estou falando que é fácil. Para a esposa desse cara. Ela está estressada. Para o cara estar estressado. O chefe com certeza tem os motivos dele. Mas quem está na ponta. Está se ferrando. Porque vem um carregado. O que é isso? A gente tem que começar. A sair da ponta. Galera. Sair da ponta. Não é ser uma pessoa egocêntrica ruim. Mas ele não procura um psicólogo. Porque não gosta. Porque não quer. Gente. Aí eu falei. Olha. Ele está tendo. Muito melhor que uma terapia. Ele está tendo uma terapia. De graça. Ele está descarregando em você. E ele ainda pedia para ela jogar umas cartinhas. Porque ela é aluna minha do curso de tarô. Aí põe umas cartas para mim. Para ver. Usava ela de cartomante. Usava ela de terapeuta. Sete meses. A mulher estava o bagaço da laranja. Eu vou finalizar com esse exemplo. E eu vou jogar para você. Tá? Para você perceber. Onde que você está na ponta. Solta. Ah Bárbara. Mas eu vou soltar a mão do meu irmão. Você não vai soltar a mão do seu irmão. Você vai dar a ele uma oportunidade. De sair. Dessa zona de conforto. De olhar a vida como ela é. Só você vai tomar pílula vermelha? Todo mundo vai ficar na pílula azul. É. A vida é uma festa. Eu estou num relacionamento podre. Mas eu descarrego no outro. Você não está descarregando com ninguém. Porque você tem nível de consciência. Mas todo mundo está. Pessoal. Vamos lá. Terceira ação prática. Parar de negociar o inegociável. Pensa. A coisa é inegociável. Ou você está tentando negociar. Vai funcionar? Não vai funcionar. Você está tentando esquivar. Você está tentando dar um jeitinho. Mas não vai funcionar. Então como é que você vai criar a vida que você deseja. Se você tenta negociar o inegociável. Exemplo. Do que eu comentei para vocês no começo do vídeo. Dessa nova fase. Do canal. O corpo humano tem um limite. O meu limite eu conheço. Tem gente que fala que dorme quatro horas por noite. E fica ótimo. Eu acho meio complicado. Para mim não funciona. Eu tenho que dormir bem. Então. Para eu ter qualidade de vida. Preciso acordar cedo. Cinco e meia. Seis e meia. Numa sete e meia da manhã. E eu estava indo dormir super tarde. Porque eu estava gravando em casa. E eu tinha que gravar à noite. Por causa da iluminação. Eu tinha que botar o setup. Tirar o setup. Eu tentava negociar com o meu corpo. Eu tentava negociar. Eu tentava falar. Não. Mas eu vou conseguir. Eu vou fazer. Eu arrumo tudo rapidinho. Eu ficava exausta. Eu ficava moída. Eu não conseguia acordar cedo. Eu acordava às vezes onze horas da manhã. Eu já perdi a minha manhã. Estava ruim. Não é negociável para mim. Entende? Não acordar cedo. Então eu tive que fazer um investimento. Investir no estúdio. Tive que dar um upgrade ali. E é claro que esse é só um exemplo. Você pode falar. Nossa Bárbara. Mas você teve recurso para mudar. Olha só gente. Quanto tempo da minha vida eu fiquei gravando à noite. Vocês entendem? A gente não percebe. Que certas coisas são inegociáveis. Até elas chegarem num clímax. Ou até você desenvolver um certo valor. Um certo amor próprio. Uma certa autoconfiança para mudar. Hoje eu aqui no estúdio. No primeiro vídeo do estúdio. Eu falo assim. Parece estranho. Por que eu não fiz isso antes? Alguma coisa em mim não acreditava. Que eu ia conseguir arcar com o meu apartamento. E com o estúdio. E se eu fosse falar isso com algumas pessoas. Elas iam falar. Nossa não. Você vai pôr grana. Você vai pôr grana. Para quê? Tiveram algumas pessoas que depois que eu adquiri o estúdio. Falaram. Nossa. Para que você pôs grana ali? Não. Você tinha que gravar à noite. Não tem problema dormir tarde. Todo mundo faz isso. A gente tem um olhar da maioria das pessoas. Ou a gente tem uma falta de autoconfiança em alguma área. Que é inegociável. E você tenta negociar. Um outro exemplo. Relacionamentos com pessoas que não te respeitam. Isso é inegociável. Você concorda? Ai não Bárbara. Mas às vezes eu me sinto tão sozinho. Tão sozinha. Tem bilhões de pessoas no planeta. Mas você vai naquele sujeito. Naquela sujeita. Que é um desrespeitozinho. Isso é inegociável. Tem que ser inegociável para você. Ai mas sei lá. Eu estou com tesão louco. Ai meu Deus. Estou precisando ficar com alguém. Estou com fogo no rabo. Calma. Respira. Calma. Respira. Sai. Conhece alguém. Mais legal. Não. Mas eu vou ligar para o ex. Eu vou. Então vai lá. Aí depois não volta. Falando. Meu Deus. Eu tentei negociar o inegociável. É. O que você está tentando negociar com o inegociável. É como se você olhasse para os seus amigos espirituais. Ou para os seus guias. Ou até mesmo para o seu eu superior. E falasse assim. Ai gente. É só um pouquinho desse negócio aqui. É só um pouquinho disso aqui. Não vai adiantar. Você vai ficar mal. Você vai ficar ruim. Eu também vou passar por esse tópico aqui. Mais rápido que a velocidade da luz. O que você tenta negociar que é inegociável. A sua vida não vai para frente. Você vai ficar agarrado nesse negócio aí. É mais viável você desenvolver autoconfiança e arcar com uma evolução. Você fala. Nossa. A vida está exigindo demais de mim. A vida está exigindo que eu acredite no meu retorno financeiro. A vida está exigindo que eu acredite no meu profissional. A vida está exigindo que eu acredite que vão vir pessoas melhores no afeto. É. É. Mas não é mais legal? Parece chato. Mas é mais da hora. É mais legal. Você falar. Eu vou escalar mais um passo rumo à minha evolução. Do que eu vou tentar negociar o inegociável. E ficar bloqueado na minha vida por causa de besteira. Quarta ação prática é elaborar estratégias para momentos de baixa. Você já percebeu que você tem momentos de baixa? Às vezes você esquece. Principalmente quando você é sagitariano com ascendente em Ares. Lua em Leão. Meio do céu em Sagitário. E mais uma cacetada de ponto de fogo no mapa. Parece que você vai dar conta de tudo. Parece que vai dar tudo certo sempre. Parece que você vai estar no pico de energia o tempo inteiro. É um otimismo que faz você cair com a cara no asfalto. Né? É muito legal ser muito otimista. Ter muita energia. Mas gente. Gente. E quando você não tem? E quando você precisa ter uma pausa? Nós mulheres. Quando estamos em algum momento do nosso ciclo ali menstrual. É normal a gente ficar mais quietinha. Normal evitar certas coisas. Normal. Principalmente se você também que é empreendedor. Empreendedora, né? Nossa. Uma confiança de que eu vou estar numa crescente. E se por algum motivo aquela promoção não der tanto retorno? Quando a gente começa a pensar assim. Principalmente essas pessoas patologicamente otimistas. Que é o meu caso. A gente fala. Não. Isso é pensamento de escassez, né? Escassez. Não é escassez. Não. Escassez ela está muito mais relacionada. A você querer o que você não pode ter. No momento. Do que você aceitar as situações. E ficar bem com elas. Essas falas. Se eu ouvisse elas anos atrás. Eu ia ter ranço. Eu ia ter pavor. A palavra aceitação. Nossa. Não. Não. Calma. Falei com vocês. Eu almejo a coniunctio todos os dias da minha vida. Fiz as pazes há muito tempo com o meu lado yin. Né? Já fui muito yin. Depois já fui muito yang. Aí integrei. Tô nesse processo de almejar a coniunctio todos os dias. Integrar essas polaridades. E a gente tem momentos, gente. Que a gente precisa ser mais contemplativo. E na ação. Sabe? Deixa rolar. E momentos de baixa energética. Não só momentos em que você tem que ter uma atitude mais in. Não. Momentos de baixa. Se tem. Se preparar. É a fábulazinha da cigarra e da formiga. Né? É aquela lição de moral que ninguém quer ouvir. Porque nos dias de hoje é assim. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Não fez uma reserva? Pra você? Fazer uma reserva de emergência. Cuidar da sua saúde. Se precaver. Não é uma mentalidade de escassez. É um autocuidado. É cuidar de você. É claro que você tem que confiar que tudo vai dar certo sempre. Porque na verdade tudo sempre está dando certo mesmo. Tudo está sempre funcionando. Não é isso? Né? Já dizia os orientais. Está tudo certo sempre. Só que tem momentos na sua vida que você vai ter uma baixa. Então assim. Não. Eu estou ótima agora. E você não tem um chocolatinho sem glúten, sem lactose, sem açúcar lá no fundo da sua prateleira. Não. Aí quando você fica de TPM. Você vai jacar. Você vai comer um monte de industrializado. Um monte de porcaria pra você. Estou dando exemplo bobinho, gente. Às vezes eu dou exemplo bobinho ali. Ah, é um negócio, um chocolate no meu TPM. Né? Às vezes eu dou exemplos de nosso relacionamento tóxico. Que é pra conseguir trazer esse balanço. Porque eu não sei quem está me assistindo. Não é verdade? E você vê. Tudo é autocuidado. Não é mentalidade de escassez. Você cuidar de você. Porque afinal de contas. A vida é cíclica. E a gente está na roda da fortuna. Que é o arcano 10 do tarô. A gente está. Uma hora a gente está em cima. Uma hora a gente está embaixo. Esse momento de baixa pode ser um cansaço. Uma baixa energética. Um momento que você tem que ficar quietinho. Ou até um momento que você tem que dar um passo pra trás na sua vida financeira. Porque você está juntando uma grana pra crescer lá na frente. Não quer dizer que é uma doença grave. Não quer dizer que é um acidente. Não quer dizer que é isso. Mas se prepare. Para os momentos de baixa. Porque eles são inexoráveis da vida. E o último ponto aqui, gente. Ele é um pouco filosófico. Mas não deixa de ser prático. Porque tudo aquilo que a gente trabalha aqui. Na expansão da nossa percepção. A gente vê a praticidade. Vocês estão cansados de saber que o desprograma isso é sobre isso. A gente percebe aqui. A gente vira as chaves aqui. E a gente vira as chaves nas relações. Na matéria. Na nossa vida concreta. Exterior. E essa quinta ação. É pra você não se esquecer. É você se lembrar. Anota no seu caderninho. Anota no seu bloco de notas. Você não é uma identidade na matrix. Você é a expressão da própria vida. Então toda vez que você estiver se sentindo rebaixado. Por causa de críticas das outras pessoas. Porque isso tudo faz com que você não crie a vida que você quer. Ai não. Estão criticando. Ai não. Vão falar. Ou ai não. Eu não me sinto bom o suficiente. Olha pra você. Como se a vida estivesse olhando pra você. Vamos fazer um exercício aqui. Rapidamente. Juntos. Tira um tempinho aí pra você. Fecha os seus olhos. Respira fundo. Se permite. Tira atenção nesses momentos finais do vídeo. E tenta visualizar na sua tela mental. Na sua frente aí. Como seria a vida. Deixa a vida se manifestar pra você. Na forma que ela quiser se manifestar. Tem gente que vai ver uma luz. Tem gente que vai ver um objeto. Tem gente que vai ver. Ai é uma deusa. Parece um não sei o que. Uma mulher. Parece um animal. Pede pra vida se manifestar aí pra você. E deixa ela aparecer na sua frente. A vida. Deixa ela tomar forma. Né? Se a vida fosse entre aspas. Uma pessoa. Uma coisa. Um ser. Um ser. Olha nos olhos da vida. E vê como ela tá te olhando. Vê como ela tá te vendo. Né? E fica com esse ser. Com essa coisa. Um momento aí. Vê como essa energia. Como esse encontro. É potente. Mas ao mesmo tempo não te exige nada. É muito diferente. E agora coloca num outro lado aí da sua tela mental. Se você tiver com os olhos fechados. Ou se você tiver com os olhos abertos. Olha aí no seu quarto. Na sala. Onde quer que você esteja. Num outro lado. Aquelas pessoas que você tá com medo dessas pessoas. Ou que elas te cobram. Ou seus colegas de escola. Ou de faculdade. Ou de trabalho. Ou a família. Olha como o olhar da vida sobre você é super diferente. Do que o olhar dessas pessoas sobre você. É muito diferente gente. Porque a vida é a própria existência. Percebe como é natural você ter muito mais identificação com a vida. Do que identificação com essas pessoas. É claro que podem ter algumas dessas pessoas. Que elas estão conectadas com a verdade. Última da vida. Então você vai falar. Não Bárbara. Mas a minha mãe nunca me julgou. Eu olho pra minha mãe. Eu me sinto muito bem. Porque ela tá conectada com a verdade. Com a energia da vida. Quanto mais programadas as pessoas estão. Menos conectadas com a vida elas estão. Mais conectadas com a Matrix. E a Matrix quando olha pra gente. Nossa. A Matrix ela detona gente. Você tá velho demais. Você tá feio demais. Você tá gordo demais. Você tá magro demais. Você tem pouco dinheiro. Você não casou. Sei lá o que é. Entendeu? Você não sabe se comunicar. Você é um loser. Ou então você é muito. Você é muito vaidosa. Ou você é muito periguete. Ou você é muito... Sei lá o que que é. O que que é. O que que é. A vida não olha pra você desse jeito. É isso que a pessoa quer te passar aqui nesse quinto. Pasco. Nessa quinta ação. Que é prática. A gente tem que se lembrar todos os dias da nossa vida. Estamos sendo olhados. Estamos no display da vitrine da Matrix. É um grande display. Uma vitrine. Estamos lá. Estamos nessa vitrine. Julgados o tempo todo. Por pessoas programadas. Mas o tempo todo. Independentemente da nossa vontade. Do nosso desejo. Estamos sendo olhados pela vida. Olha a beleza disso. A vida está nos olhando o tempo todo. De uma forma potente. E amorosa. Sabe por quê? Porque a vida está aí. A vida está aqui. Olha o seu coração batendo. Seus veios pulsando. Não é? Então. Você é a vida, meu amigo. Minha amiga. Sai um pouco das besteiras desse mundo. Você vai continuar na vitrine da Matrix. Mas você não vai se identificar com ela. Estar no mundo. E não ser do mundo. Espero que vocês apliquem as suas ações. Que são desafiadoras. Mas nobody said it was easy. Então. Gente. Nova fase. Mais ela não ser crazy. Porque nunca. Mas estamos aqui. Estou muito feliz. Juntos seus bons. Um beijo. E até a próxima. Tchau.